Aiaiai Aiaiai Rafael Calvi Teno Aiaiaia Fui un troficante sin hombre Ejecutor de los narcos E ainda não é o estrangeiro Busquem-me e venham se viz É o problema dos dedos É o ex-sonho, sim, mano Para que aclare mi caso E me venha, me venha Quero que eu fizesse mañana Para que aclare mi caso Vuelan por todos mis campos Busquem-me a todos mis amores E dives que son prisioneros Que vengan a liberarme E eu morirme con ello 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 Muitos agentes traidores que se descien mis amigos para empezar a morir-se Muitos agentes traidores que se descien mis amigos para empezar a morir-se Muitos agentes traidores que se descien mis amigos para empezar a morir A comenzar la pelea y no va a quedar ninguno Música Sé que recuerda a la noche, hombre nacido en gloria, Rafael número uno Música